Oi gente, a gente está aqui no Roraima Garden Shopping, hoje olha só, o estúdio veio parar aqui, porque a gente está num festival de café e eu estou entrando aqui ao vivo para falar um pouquinho para você diretamente com essa live, ao vivo pelo YouTube, para falar para você um pouquinho desse festival que reúne aí pessoas que produzem café, pessoas que fazem só torrefação, pessoas que realizam cakes, ou seja, aqueles pratinhos que você incrementa com os cafés, os amanteigados, os bolos, pessoas que vivem a produção do café de raiz, que são os povos originários que estão por aqui, o pessoal da comunidade Cauê está por aqui com o café e a gente vai mostrar um pouquinho dessa realidade, de como é que está esse momentinho aqui no Festival do Café, porque na verdade o Festival do Café é uma homenagem ao dia mundial do café. E vocês sabem que o Podcast Coffee ocorre dentro de uma cafeteria, que é o Podcast Coffee Pub, que é uma cafeteria, uma pub e também um canal de podcast. Então a gente faz sempre essa mescla, conversa com todo mundo, traz informações, traz história, traz acontecimentos do que é a cena aqui em Roraima, mas acho que a gente fala de um modo geral com todos, ou seja, com todos que acompanham a gente online. Então se você gosta de assuntos assim, de eventos, de momentos assim, já dá um like para a gente. Você acha interessante compartilhar um festival de café que está acontecendo em Roraima com outras pessoas? Compartilha, compartilha, segue o canal, faça com que o YouTube entenda que a gente tem um engajamento legal, que a gente fala de uma realidade no extremo norte do Brasil, mas fala de uma forma como acontece. E a gente está aqui no Garden. Eu vou sair um pouquinho do estúdio, primeiro eu vou te mostrar um pouquinho, vou pedir aqui para o Kelvin mostrar mais ou menos o que está sendo esse cenáriozinho aqui, já ou seja, a nossa outra câmera que a gente trabalha com, os celulares, vai te mostrar um pouquinho. Olha o cenário aqui, gente. A gente montou aqui mais ou menos uma leitura do que é o nosso canal de podcast dentro da cafeteria. Eu vou virar assim para você acompanhar comigo agora. A gente está aqui dentro do shopping, vou sair um pouquinho aqui do estúdio. Olha só. Esse é o nosso estúdiozinho montado hoje aqui. A gente vai conversar com algumas pessoas que estão aqui. Mas agora eu vou sair um pouquinho em busca do que está acontecendo, que está tendo jazz. Olha isso. Por aqui, olha. Está acontecendo aqui. Podcast degustando, né? O pessoal por aqui. Café Cauê, o pessoal do Cauê por aqui. O pessoal da Kombucha. E aí, já aconteceu a torrefação? Bora mostrar? Bora mostrar mais uma. Bora mostrar mais uma? Gente, o pessoal está torrando o café aqui. E a gente veio conferir. Porque tem um método, né? Não é só você gostar do café. Tem que saber como torrar. Porque assim, a torrefação eletrônica, ou seja, computadorizada, ela é outra coisa, né? Tudo bom? Tudo bem. Tudo bom? Me conta aí, me fala isso. Hoje é feito de forma toda computadorizada, né? É. Com uma máquina elétrica ligada direto ao computador, uma máquina funcionando, a gente consegue deixar o café mais homogêneo, o perfil de torra mais homogêneo, o grão fica mais... Com uma qualidade melhor que ele pode entregar, ele não fica semando. E a gente consegue replicar aquela torra. Então, se a gente fizer um perfil de torra, a gente consegue replicar aquela torra e deixar ele sempre igual, não mudar. Gente, isso é o pessoal do Jardim Café. Como é seu nome? Me chamo Gabriel, eu sou o barista-chefe e mestre de torra do Jardim Café. E o Jardim Café, o Marcos me falou que está com uma novidade, que eu achei incrível. Eles fazem o café personalizado. Se você quiser levar o seu café no pacote personalizado, é uma excelente forma. Ó, que cheirinho bom, né? Maravilhoso. Gente, se você nunca viveu essa experiência, aproveita esse momento aqui no Roraima Garden Shopping, porque o festival está acontecendo aqui. E olha isso. Ó, que coisa cheirosa. Já tem curso de torra por lá? Claro. Lá, vai logo. Jardim Café presente aqui, a gente mostrando para vocês um pouquinho desse momento aqui no Roraima Garden Shopping. É, muito bom, hein? Olha isso, gente. Isso é 10, acontecendo aqui no meio, né? Festival do Café, o Dia Mundial do Café. E o Garden fez esse momento, né? Com algumas cafeterias que estão por aqui, com o pessoal que produz, que planta, mas com jazz, com música da melhor qualidade. E a gente aqui em live, para você mostrando um pouquinho, o que está sendo esse acontecimento. Vem para cá. Olha, hoje fica aqui até as 20 horas, com música, com momentos, com degustação. Enfim, te convido. Vem para cá. Vou voltar aqui para o estúdio agora. Você está degustando por aí, hein, Gustavo? Aqui a gente está degustando café tradicional, café especial, que é claro, o licor de café. Ah, eu quero um licor. Bota um licor de café aí para mim. Ele vai colocar um licorzinho. Só que a gente está degustando hoje por aqui, ó. Cafeteria por aqui. Já tomou licor de café? Já, sim. Que linda. Amei o cabelo. Obrigada. E é isso, gente. O pessoal frequentando aqui, né? Esse festival de café. Eu vi que está assistindo ali, concentrada. Sim. Jazz da melhor qualidade. É noivo, maridão? Me conta. Marido. Fala um pouquinho. Ele é criterioso, né? Bastante. Para escolher, para poder se dedicar a isso. Olha, gente, a qualidade musical hoje aqui está da melhor. Ela não é porque é esposa dela, não. Mas está da melhor qualidade possível. Porque jazz é jazz, né? Sim. E super combina com essa bebida que é tão forte no nosso país. Não sei se você conhece a história do café. Eu vou voltar aqui para pegar meu licor. Mas as primeiras rubiáceas, ou seja, as primeiras plantas à base de café. Ah, meu licorzinho aqui, ó. Hum, licor de café. Vou voltar aqui para o estúdio. Obrigada, Gustavo. Estou gostando do café aqui com você hoje, ó. Como eu estava contando, as primeiras rubiáceas vieram para o Brasil através de um oficial português, né? Não sei se você sabia disso. Você sabia disso, Kel? As primeiras rubiáceas vieram para o Brasil através de um oficial português. Vou voltar para outra câmera, tá bom? Até para contar essa história melhor. Pode ser? Gente, meio que vai. Estou estudando aqui um pouquinho. Então, as primeiras rubiáceas vieram para o Brasil através de um oficial português que recebeu, né? Ou seja, essas primeiras sementes, plantas da Guiana Francesa. Isso 1700 e alguma coisa. E essa história bonita do café é que faz com que a gente tenha uma identidade tão forte, né? Porque a gente faz fronteira com a Guiana Francesa. E aqui do ladinho, aqui, ou seja, do ladinho que eu falo ali, ou seja, pelo Amapá. Mas a gente também faz fronteira com a Guiana Inglesa aqui. Eu já vi algumas plantações por lá também de café. E essa identidade da Amazônia, da plantação, enfim, é que faz a gente ter essa força com a bebida. O Brasil hoje está nesse rol dos que mais consomem café no mundo. Porém, esse formato de frappês, cafés mais sofisticados, enfim, ainda é um comportamento muito europeu, né? Ou seja, na Europa eles tomam muitos cafés gelados, enfim, e é uma formatação. E a gente sabe que o café vai bem. Eu estou tomando aqui um licor de café, né? Você viu que eu peguei ali um licorzinho de café? É a degustação de hoje aqui. Fecho aqui ou tenho que ir para o outro? Posso ir para outra câmera? Vamos mudar aqui para outra câmera. E olha, a gente está degustando hoje. Hoje tem torrefação, como você viu aí. Uma torrefação especial que está sendo feita aqui. Você entra dentro do Garden, aquele cheiro inebriante de café, Esse é o clima hoje. Também tem o pessoal que faz o complemento, ou seja, os pratinhos que acompanham os cafés. Daqui a pouco eu vou conversar com alguns empreendedores que estão por aqui, para que eles falem um pouco mais sobre isso para a gente. Mas eu quis dividir um pouquinho desse momento com você para te convidar. Vem para cá, vem para cá. Daqui a pouco eu volto. Deu, né? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto